Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Giz e comigo tá tudo ótimo Não se esqueça do ritual padrão, deixa o like, se inscreve no canal e ativa a notificação Bora pro vídeo galera Fala galera, tá trazendo hoje aqui o remake do Resident Evil 4 Se a galera que me segue aqui não sabe, eu tô fazendo live lá na rostinha Fiz lá a live do Resident Evil 4 já faz dois dias Então quem quiser tá me acompanhando lá, vou deixar o link aqui abaixo Agora bora pro Ademo aqui galera Só tem uma opção só, não tem outra opção Caçando opção de iniciar jogo aqui, não tem isso não É só demo É, tá bom Eu já joguei a demo já galera, joguei em live tá Faz dois dias E agora eu tô trazendo aqui pro canal Como eu havia dito antes É, quem não me acompanha, quiser me acompanhar lá na rostinha Vou deixar o link aqui abaixo do vídeo, tá Na descrição do vídeo vai tá o link Não comprei o jogo galera, o jogo não é comprado, tá Quero deixar isso bem claro, eu não comprei o jogo É, é só a demo, que a demo tá gratuita Foi convidado depois pra um programa ultra secreto do governo Então vou tá trazendo a demo aqui Quando a gente tiver a condição a gente compra o jogo Aqui mostra um pouco a história do Leon Antes do Leon se tornar inicial Antes do Resident Evil 2 Essa cena aqui é clássica Tá no começo do Resident Evil 4 original Mas também não mostra os policial com ele Faz seis anos desde que Leon S. Kennedy sobreviveu ao incidente de Raccoon City Uma catástrofe biológica sem precedentes causada pela Umbrella Corporation Depois de se tornar um notável agente especial Recebe a missão de localizar a filha do presidente, desaparecida A busca o levou a uma vila isolada na Europa Onde, segundo as informações, a moça foi vista pela última vez Nem mesmo os traumas anteriores de Leon O prepara para o pesadelo Para a insanidade Que encontrará ali É, galera Galera, aqui é o começo da vila, né Parece que no clássico aí A gente começa de dia Aqui parece que a gente começa de noite Tá um climão bem dark mesmo O PS4 aqui também tá parecendo um caça Cerquinho ali, ó Arame farpado, não tinha no clássico A textura tá bonita, galera Tem a opção aqui, ó Correr Será que ele foi muito longe? Vamos entrar aqui na vila Aqui, ó Na vila não, perdão, galera Na primeira casa O viado morto aqui, ó Aqui não tá ligado Mas os moradores rurais dos Estados Unidos Consumam caçar pra sobreviver Caça bastante cervo Então é normal Só que o estranho é que esse cervo aqui Só foi abatido, só Não foi nem usado pra consumo Agacho aqui, ó Pra passar o arame farpado Quem nunca enroscou as costas aí, ó Quando era criança no arame farpado Quem já fez isso aí Comenta aí embaixo Giz, já enrosquei as costas no arame farpado Com certeza que já Eu também já Normal de criança Essa aqui é a primeira cabana, galera Tô dando uma olhada aqui Mas não... Tem nada É... É, galera Tá bonitão demais o jogo, né? É verdade Ó Olha os detalhes do Leon Dá uma olhada no detalhe do Leon Tá bem dark também, né, galera? Bem dark, a primeira cabana Bem maior também Que nós já entrava lá Já conversava com o primeiro ganado Ó o símbolo do ruim aí, galera Ó Vamos ver se eu consigo virar Tem um negócio escrito ali, ó Vamos ver Se acerca É o juízo Juício Hein? Sei lá o que tá escrito aqui Falta Vamos lá, galera A porta aqui tá fechada, tá? Não é aqui não, galera Tá a porta ali, ó Eu, eu Tô pegando uma luz A gente entra aqui, ó Primeira porta fechada Tem que arrumar uma chave É mesmo, é? Aqui a gente vai encontrar o primeiro ganado Não tem aquele diálogo Igual no clássico O Leon mal pergunta Não dá nem tempo de perguntar O ganado É a hora que o Leon acha o distintivo O ganado já Vem com a foice pra cima dele E aqui o ganado já tem uma feição Mas é De transformado, né, galera Num Tá igual no clássico Porque no clássico Eles não tinham essa feição aí De transformado No espanhol do Leo Tá parecendo o meu também Buscou a la polícia Aí, ó Achou o distintivo do policial Com sangue Provavelmente deve ter deduzido Que mataram o policial Olha lá, ó Já veio Agora foi isso não, galera Machado Quebrou o pescoço do ganado, galera Isso não é nada bom O que eu achei, galera Opa Deu pra nós Vou ter que sair daqui agora Isso aqui é o distintivo do 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 Policial, galera Tá, confirma Volta, volta Fernandes E vambora Vambora Aqui Vamos abrir isso aqui, galera Vambora Aqui Vamos abrir isso aqui, galera Aí, ó Lanterna Pra nós Clássico Olha que Olha que sanguinário Isso aqui, galera Muito macabro, né Vocês não acham? Olha só Olha que negócio Sinistro Tá bom demais, galera Tá bom demais Vai Já matou Necessitador Não tem como socorrer Esse aí, galera Se não me engano Esse que tá gritando aí Ele é o Ele é o mesmo Que os caras Ponha na fogueira Ponha lá na fogueira Acho que é o mesmo, galera O que foi isso? Posso estar enganado Mas parece que é o mesmo Nossa, galera Olha aí O Vista Tá pincado, ó Isso só piora Não, não é pra cá, não Não, não é pra cá, não Vambora Mas não é pra cá Mas não te podes esconder Vambora A Ashley A Ashley Aqui é o Condor Hennigan aqui Qual a situação? A filha do presidente A bebê águia Ela deve estar no vilarejo As informações Estavam certas Ótimo Tem que localizar um lago próximo Ela pode estar lá A localização, né, galera A cabana e tal A NG Hennigan Tá muito louco, galera Só que eu não acho que é tão parecido assim, não Um detalhe do rosto do Leon Eu tenho que ir A gente se fala A gente se fala Tem que meter fogo aqui, ó Eu vou dar o meu jeito Olha lá Ficou meio suave, galera Triei Deixo pra lá Cabelinho balançando Com o vento também Muito top Aqui é o curro Sangão na ponte Corvinho ali, galera Ó, ó o curvinho Corvinho, ó Mati Será que dá pra salvar, galera? Não Não dá pra salvar Pelo menos peguei que é uma pólvora Aqui já não tá com o clima tão dark, né, galera? Outro curvinho ali, ó Matei Não tá tão dark assim aqui Aqui já tá mais claro Armadilha ali F pro lobinho, galera, ó Não deu tempo de nós salvar o lobinho Partiu, irmão Galera, só quem salvou o lobinho aqui, ó No Resident Evil Classic aí, ó Deixa o comentário abaixo E fala E aí, Giz, salveu o lobinho, pô Vou pegar uma munição aqui, galera, ó Munição Galera, correndo Ah, galera, ó Vou acertar o miolo, ó Pô, louco, o bicho tá tancado, galera Forasteiro, porasteiro, porasteiro, porasteiro é meio a mojang Pra que pegou a referência aí, tá ligado Tem outro por aqui, galera, ó Ele correu pra lá Aonde? Cadê? Ah, ele correu ali em cima, ó Eu? Uh, rapaz Oh, o bicho louco, galera, ó Regenerou aqui igual doido Tremendo, vibrando aqui, ó Vibrando A ambientação também tá bem top, galera Olha o detalhe dessas pedras aqui, ó Floresta também, ó Ah, não acredito, não Olha o galera Estou preso na armadilha aqui, ó Olha o dano Ai, que burro Olha o dano Tem um aqui Tem certeza que tem um aqui Cabecinha, ó Ah, caderno, não pego Morreu Pega a polvora Pega a erva Pegar uma ervinha pra nós Dá uma fumada depois Vagabundo Aqui, pega a granada também Pô, granada é bom Vamos ver a munição Ô, galera Tem sete munição só Melhor do que nada Eu vou ter que Carregar aqui Cheguei na vila agora, hein, galera Cheguei na vila Chegamos aqui na vila aqui, galera, ó A gente fecha aqui Vamos ver de novo, galera Puta merda Ih, é só apanhar o fogo No policial, lá, ó Tá pegando fogo, bicho Pega a erva Essa bala não vem Opa, galera Não, a gente subia aqui, ó Galera, ó Vamos lá Tranca, tranca Tranca Olha lá Já veio, doido, ó Só pode estar de brincadeira Só pode estar de brincadeira Só pode estar de brincadeira, né, mano Bicho me vendo Vambora Vamos pegar aqui, galera A Sotiga Tá braba Boa Pega a granada também Puxou Pega também Puxou Cai aqui, não sai Sai Corre aqui, galera, ó Pega agora mais caroteado Que rudo O pedaço está lenteado. Está sentindo os gols. O pedaço está lente. Solta porra. De nada. O louco, galera. Estou sem munição. Vou usar aqui. Vou combinar. Vou pegar, equipar. Corre para cá. E deixa vir. Corre para cá e deixa vir. Um presente para você. Corre para cá. Oh, o louco, galera. O interessante doido. Tchau, tchau.